De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que o estudo de qualquer proposição poderá ser sobrestado, temporariamente, a requerimento de comissão ou de senador, para aguardar a decisão do Senado ou o estudo de comissão sobre outra proposição com ela conexa, o resultado de diligência, ou o recebimento de outra proposição sobre a mesma matéria. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 335. O estudo de qualquer proposição poderá ser sobrestado, temporariamente, a requerimento de comissão ou de senador, para aguardar, e, a decisão do Senado ou o estudo de comissão sobre outra proposição com ela conexa, e, o resultado de diligência, e, o recebimento de outra proposição sobre a mesma matéria. At. 535. O que é o enros que é? he similar. Atreus다는 At. 560. o geladas ematradas em se GIRLOU. Obrigado.